É, hoje a gente vai jogar um jogo bem legal que é para ajudar o teu amigo Manina e Maninos. Se você tem um irmão, é para ele jogar esse jogo aí. E mano, eu só joguei esse jogo já. Então, ativa o sininho e deixa o ar cair. Boa! E vamos mais para o outro. Eu vou ajudar ele e diga que ele... É... Se for a parte não seca, não seca, não seca, não seca. Uá! Uá! Música 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 Juntos! Juntos!